Mas irmãos, nós sabemos claramente do nosso papel. O nosso papel, irmãos, é encorajar todos a escolherem a porta estreita para entrar. Encorajar todos a andarem pelo caminho apertado. Porque a porta larga, todo mundo quer entrar. Precisando de cura, eu vou buscar onde tem cura. Precisando de dinheiro, eu vou buscar onde me dá prosperidade. Mas hoje, irmãos, o Senhor te colocou na vida da igreja, não para viver para você. Mas é para viver para a vontade do Senhor. Você escolheu a porta estreita. Você escolheu o caminho apertado. Ou não? Eu temo que enquanto estou falando isso, você dizendo... É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas tomem a decisão, é nessa conferência. O que Jesus falou em Mateus 16, versículo 15. Mas vós continuou ele, Jesus, né? Quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém precisa se preocupar com o que Jesus estava preocupado, que é a vontade de Deus. Que é edificar a igreja. Aí, quem está disposto a fazer isso? Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Está disposto? Está apertando. Aqui não é meramente palavra. Que tal você colocar esse versículo para você mesmo? Que tal você dizer, Senhor, eu quero ir após ti. A mim mesmo me nego, tome a minha cruz para te seguir. Faça essa oração para o Senhor agora. Faça. Não olha para mim não, faça. Faça essa oração, Senhor. Ou está difícil? Está difícil engolir esse osso? Senhor, eu quero ir após ti. Eu quero a mim mesmo me negar. Tomar a tua cruz. E seguir-te. Porquanto quem quiser salvar a sua própria vida da alma psique, perderá. E quem perder a sua vida psique, por minha causa, achá-la. Você ganhará o garardão. Amém? Senhor Jesus. Vamos voltar lá para o Mateus 7. Versículo 21. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, não é a fachada que vai impressionar Jesus, o nosso Senhor. Não é a fachada. Eu estou invocando o nome do Senhor como fachada. Eu estou fazendo muitas obras de Deus como fachada. Mas, irmãos, é o conteúdo. O conteúdo é aquele que de fato faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É muito sério isso. Muitos naquele dia, onde dizemos Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome. Oh, Senhor, nós fomos a conferências em todo lugar. Tantos países, tantas igrejas, tantas regiões. Em teu nome nós falamos, profetizamos. Irmãos, tudo como fachada. Não viva de fachada. Deus não vai olhar para a fachada naquele dia. Deus vai olhar para o seu interior. Eu não é. O Senhor tem a misericórdia de mim, irmãos. Quando chegar naquele dia. Eu não quero descobrir naquele dia que tudo foi fachada. Amém. Senhor Jesus. Em teu nome não despelimos demônios. Expulsamos demônios. Sai, sai. Libertamos pessoas. O Senhor vai falar, fachada. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Se não fosse do Senhor, como milagres se realizam. O Senhor fala, Senhor, muito bem, você fez essas obras. Mas é fachada. E o Senhor quer ver quanto foi trabalhado em você. Na sua pessoa. Por isso, irmãos, é ministros da nova aliança. Deus quer trabalhar em você. Amém. Você já pensou no versículo 23? Então lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Irmãos, continuem se enganando. Que naquele dia. Você vai receber essa resposta do Senhor. Na verdade. Eu nunca te conheci. Irmãos. Será terrível. Horrível. Você descobrir naquele dia. Que tudo foi fachado. Não é melhor hoje, irmãos. A gente se desmanchar diante do Senhor. A gente confessar. A nossa incapacidade. Não é melhor hoje. A gente aprender a não confiar na nossa própria carne. Não é melhor hoje. A gente se consagrar ao Senhor como os escolhidos de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Nem assim nós temos força para fazê-lo. Mas graças a Deus nós temos esse coração para o Senhor. E Deus vê o coração. Ainda que você seja fraco. Mas Deus vê o seu coração. Ele vai aperfeiçoar você. Apartai-vos de mim. Os que praticais a iniquidade. Aqueles que invocavam. Senhor, Senhor. Profetizaram em nome do Senhor. Aqueles que expeliram o demônio em nome do Senhor. Aqueles que operaram milagres em nome do Senhor. O Senhor diz. São os que praticam a iniquidade. É severo demais? É cruel demais o Senhor? Naquele dia no reino. Ele vai ser cruel. Mas hoje ele é misericordioso. Hoje ele abre espaço e oportunidade para você e para mim. Agarre essa oportunidade. Agarre hoje essa oportunidade. Amém? Amém? Você vai dizer que essas pessoas que operaram o milagre em nome do Senhor. Que expulsaram o demônio em nome do Senhor. Que profetizaram em nome do Senhor. Eles não conheciam o Senhor? Eles não conheciam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, como Pedro viu? Irmãos, conhecer é mais do que tomar conhecimento doutrinário. Conhecer, irmãos, é viver o dia a dia, ter intimidade com o Senhor. Essa palavra conhecer, em grego, é gnosco. E o gnosco também é usado, entre os judeus, numa expressão idiomática, para o marido conhecer a sua esposa. Não é alguém apresentar isso aqui a sua esposa. Oi, tudo bem, moça? Não é isso. Conhecer, irmãos, é coabitar. É ter relações íntimas. Vocês se lembram, quando José descobriu que a Maria estava grávida? Sendo um homem justo, queria abandoná-la e largá-la discretamente, para ninguém divamá-la. Mas o Espírito Santo apareceu naquela noite, dizendo, não temos em tomá-la. Porque o que dela foi, o quê? Ela está grávida, é pelo Espírito Santo. Enquanto não teve, não deu a luz a Maria, não deu a luz a Jesus. A Bíblia registra em Mateus 1, que José não conheceu. Então, o conhecer é, no sentido íntimo. Vocês estão entendendo? É união entre homem e mulher. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Irmãos, essa união é conhecer, guinosco. Se você nunca viveu aqui na terra, uma vida cristã unida ao Senhor, você não conhece ao Senhor. 1 Coríntios 6,17 como diz. 6,17 Mas aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. No contexto desse versículo, é unir-se. E, na mesma forma que eu falei até agora, do homem e mulher unirem-se. Irmãos, Deus deseja que vivamos unidos com Cristo. Quanto mais você vive no Espírito, mais você conhece ao Senhor. E mais o Senhor conhece a você. E naquele dia, você vai evitar essa frase, que eu nunca te conheci. Porque você conheceu o Senhor, e o Senhor conheceu você. Então, sendo um escolhido de Deus, é impossível não conhecer o Senhor. É impossível o Senhor não conhecê-lo. Porque nas situações de morte, Deus operou a ressurreição. Nesses ministros da nova aliança. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor.